A gente sabia que tinha indícios de que a mulher jogava futebol já no começo do século 20, mas a gente não encontrava nos jornais, a gente levou um susto na verdade, foi essa notícia. Em 1926, o anúncio do Circus Irmãos Queirolo anunciando dentro do seu espetáculo um torneio de futebol feminino e era com esse time aqui. Essas moças vestiam as camisas dos clubes onde o circo passava, então da cidade que o circo chegava era esse o time que as moças iam jogar. Esse fato que desperta para a gente o lugar da mulher nessa história de futebol. O futebol chega no país em 1800, no final de 1800, com o Charles Miller. Já nessa época a gente tinha algumas partidas não oficiais, ou seja, nenhum campeonato nacional de futebol feminino. Em 1941, o governo de Getúlio Vargas, então no regime do Estado Novo, baixa um decreto-lei que proíbe as mulheres de praticarem esportes que fossem contra as condições de sua natureza. O decreto não especifica qual o esporte, mas o debate social sobre o futebol, que nesse período já era um esporte mais popular no Brasil, logo lê, que lê nas entrelinhas desse decreto, que obviamente o futebol estava dentro desse esporte que ia após as condições da natureza feminina. A partir de 1979 essa lei cai, através de uma equipe de lutadoras de judô, que vai até o Uruguai participar de uma competição. O técnico escreve todas as mulheres com o nome de homens, para o Conselho Nacional de Desportos não barrar a saída delas, mas quando elas voltam o Conselho Nacional percebe e chama elas para serem interrogadas. Só que como elas aparecem no interrogatório, para prestar contas para o Conselho Nacional, vestida com o kimono de luta e com as medalhas que elas tinham conquistado. Foi só no começo dos anos 80 que o nosso Conselho Nacional de Desportos regulamenta o esporte feminino, o futebol feminino no Brasil. Na primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, por exemplo, as mulheres foram excluídas com um argumento biologista. As mulheres não tinham condições físicas de suportar a competição e também não tinham condições emocionais. Elas não tinham estrutura emocional para suportar a competição. Isso foi em que ano? Em 1896. Modalidades, por exemplo, como a maratona feminina, que só foi incluída no Programa Olímpico em 1984. O salto com vara só foi incluído em 2000 e o boxe em 2012. Quando a gente observa o número de mulheres que são técnicas ou que são gestoras, isso fica mais dramático ainda. O futebol começa a se organizar. O que se observa é que o futebol feminino no Brasil sempre foi relegado a um segundo plano, inclusive pela CBF. A principal missão é quebrar o preconceito e divulgar o futebol feminino de uma forma bonita. Competitiva, elegante, com o lado feminino, um jogo mais leve do que dos homens, mas tão artístico ou mais artístico dos homens. E dizer que as escolas devem fazer a prática do futebol feminino com as crianças menores, junto com os meninos. Não ter aquela separação física desnecessária, já que a gente pode fazer coletivamente muita coisa.